Diz que no momento precisa pensar os cornos Sim, mas quando você passar De voltadas com o tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei quanto tempo o coração vai suportar E é que só de imaginar Que tem outro ocupando o seu lugar Puta que pariu Eu não sei quanto tempo o coração vai aguentar E é que só de imaginar Valeu, 14 de maio, viu? Achei o ferido fechoso Ao vivo é mais gostoso Ai, cansei De você aqui no quarto Fazendo amor gostoso Aquele amor safado Eu sinto saudade Siga Andresson Costa no Instagram Arroba Andresson Costa Oficial Atenção Não é Anderson É Andresson Costa com dois S Dia 14 de maio Estou convidando vocês para o show de Andresson Costa Na choperia do Peixoto Na estrada de Boimirim Vai ser muita sofrência Tem corno aí? Tem corno aí? Tem Tem aí, ó Eita, quanto corno! Eu sinto saudade Eita, quanto corno? Música Não tô te reconhecendo, hein? De repente tudo mudou Parece que esqueceu Que tá tudo bem Do nada se afastou de mim Do nada não tem mais ficar E tá perdido o tempo Que nesse momento Precisa pensar E agora? Mas quando você passar De montadas com o tempo Que pediu Puta que pariu Tá difícil Eu não consigo acreditar E é que só de imaginar Que tem outra Ocupando o seu lugar Puta que pariu Puta que pariu mesmo Esse senhor parando Música Eu sinto saudade De você na minha cama Dizendo que me ama Me ama Me ama Eu sinto saudade De você aqui no quarto Fazendo amor gostoso Aquele amor Tem corno aí Tem corno aí Tem corno aí É Descobro da lancha Vamos Vamos Descobro do dia 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 Cuidado com seu modo Carência Precisa pensar E mas quando você passar De montadas com o tempo Que pediu Que pediu Puta que pariu Eu não sei quanto tempo Mais vou suportar É que só de imaginar Que tem outra Ocupando o seu lugar Puta que pariu Eu não sei quanto tempo Mais vou suportar E mas quando você passar De montadas com o tempo Que pediu Puta que pariu Tá difícil Eu não consigo até brincar E é que só de imaginar Puta que pariu Eu não sei como O coração vai aguentar E que a gente vai terminar Alô, 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 Alô 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 Sucesso Sucesso Matanzinho Me precisa pensar E mas quando você passar De montadas com o tempo Que pediu Puta que pariu Eu não sei como O coração vai aguentar E é que só de imaginar Com o tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como O coração vai aguentar Por um momento Precisa pensar E mas quando você passar De montadas com o tempo Que pediu Puta que pariu Eu não sei como O coração vai aguentar E é que só de imaginar Com o tempo que pediu Puta que pariu Eu não sei como O coração vai aguentar E é que só de imaginar Eu não sei como Com o tempo que pediu